Eita coisa linda demais Vamos se apaixonar, vamos lá, vamos se apaixonar Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o sol e o mar Sol no amanhecer Eu e você Noite e no ar Sol no amanhecer Eu e você Noite e no ar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boarei no céu Como um beijaflor Se o amor É tudo Somente tudo Tudo eu te dou Eita coisa linda demais Boarei no céu Boarei no céu Somente tudo Tudo eu te Contigo eu Que vai embora E te pegar E te pegar Te abraçar Fica amor E te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Eu não Eu não É toda É toda sua 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 O nosso amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor E muito longe vem uma canção Suavemente como uma oração É o meu Jesus entre bruma e mel Veio abrir pra nós os portões do céu Ao céu chegamos como quem morreu Trazendo amor o resto se perdeu Somos pássaros livres da prisão Soltos do infinito sobre a imensão E muito longe vem uma canção Fazer um só nosso coração Vem comigo ver da tua mão Vem cantar no céu Ou nos pés no chão A luta em cá São os sonhos meus O sol que aquece São os beijos teus As estrelas são A felicidade é o nosso amor Para a eternidade E muito longe vem uma canção Fazer um só nosso coração Ela vem dizer pro seu coração Ela vem dizer pro seu coração Eu te quero mais Mais que a felicidade É o nosso amor para a eternidade Essa é o nosso amor para a eternidade Esse gai tá sempre por conta dele O gai terão, os gai terão, o Brasil Boa tarde, boa tarde, boa tarde Boa tarde Boa tarde Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no teu jardim Eu tentei tirar ela lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Eu já vi essa flor no teu jardim Eu tentei tirar ela do lado Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltar sem dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltar sem dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Piquinho e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de batombo Ela é da zona Quem não é de longe acha que ela é doida Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Conto com as amigas e com as amigas E com as amigas e com as amigas Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Conto com as amigas e com as amigas E com as amigas e com as amigas Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Piquinho e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é doida Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Conto com as amigas e com as amigas E com as amigas e com as amigas Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Conto com as amigas e com as amigas E com as amigas e com as amigas O baile tá bom e a noite tá tão linda Mas você ainda me olhou pra mim A sua promessa esquecer não consigo De bailar comigo no começo eu pinto Será que agora por outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembrar aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu patro é ferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tira saudade, dê felicidade Pra quem me quer bem Vem bailar comigo Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Vem bailar comigo, pois eu já não ligo A tua promessa esquecer não consigo Vem bailar comigo no começo eu pinto Será que agora por outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembrar aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu patro e perigo Vem bailar comigo, pois eu já não vivo Para mais ninguém Me tira saudade de felicidade Pra quem me quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida, ou baile da vida O teu par sou eu Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu vivi até mais Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Eu não morri de paixão 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 E o segurança do bairro Que era de primeira linha E tinha um zapa no trono E lá no trono que vivia E se estourasse a peleia O outro zapa resolvia E lá no trono que vivia E lá no trono que vivia E a alegria continuava No baile da mariquinha Morena, dance devagarinho Esse shotinho que eu fiz pra mim Do teu jeitinho que eu adoro E cabulada você olha pra mim Morena, dance devagarinho Esse shotinho que eu fiz pra mim Do teu jeitinho que eu adoro E cabulada você olha pra mim Eu acho lindo você dançando E apertando a minha mão O teu jeitinho de menininha Uma joinha do coração Eu acho lindo você dançando E apertando a minha mão O teu jeitinho de menininha Uma joinha do coração Dessa mente de barra velha Meu amigo Batista É com uma gaita e canto esta melodia No recono de um bairro em que eu fui há poucos dias Foi lá na serra em casa de Manéon Eu tinha um companheiro que era meu irmão E o gaipeiro na rua Resolvendo a gaita Deu um timido e já começou a tocar Tocou um jota pra dançar na figura rádio Com seus casinhos rimados Já começou a tocar E uma morena do corpo enfeitiçado Deu corrada pro meu lado Já com ela que eu lançar E o meu irmão com a moça de encarnado Saiu todo sendo apertado Depois já descei e beijado Uma fazenda povada Uma viúva pertencida Guardado em seis marias Mas tudo que eu afinar Algum caconeu a atos Cerve de abriga Donde cê tirava o cerdo Pra arrumar os alambrados Um lindo desses galreiros Valdado nos patoreira Falar no casamento Na estrança se chegou Cadê primeira ministra Deleia Contra com ela Que a cavalo na cela Não perdi seu marchador Combinado pra sala Onde foi do que seu filho Fez um chapéu no cabine Num gestão em torno Lá não foi lá pra cozinha E oferecer um pastel Também tinha ponto real Foi que resolvi Voltou a fazer-me morte Já não tentou ter posição Só 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 no CTG E sempre usou pra gauchá Quando roucava a garota Veio o batal O índio puxava a ponta Numa rocha era pra altar Veja lá pra onde for Capital ou interior Qualquer hora, qualquer dia A tristeza não me pega Pois meu coração carrega Uma carga de alegria Durante esse tempo inteiro Que eu sou caminhoneiro E eu só tive um acidente Um amor na contramão Deve minha direção E comigo bateu de frente A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração é mil A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração é mil E o meu coração é mil O ponteiro nos oitenta 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 Saia um derriba das moças Tô morrendo de saudade Desde que ela se foi Quem perde a cara a metade Fica sofrendo por dois Meu olhar tá no horizonte Desde que ela partiu Seu beijo de ontem é ontem Da minha boca não saiu Hoje eu vou morar raras Com as minhas águas abogar Com o peito que amabraça Me queimando ao prazer Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Fecha um cerveja na mesa Para alegra no meu canto Eu trago lá dois copos Um pra ave ou outro pro santo E quando a mala vai embora E se chega a solidão O peito do Paz já chora Pescando ao prazer Hoje eu vou morar raras Com as minhas águas abogar Tô com o peito que amabraça Me queimando ao prazer Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Cantando você Música nova chega Quando eu te conheci Meu coração balançou Daquele dia pra casa Quem eu era já não sou Eu preciso te encontrar No interior ou na cidade Peço que volte depressa Pra daqui nesta saudade Peço que volte depressa Pra daqui nesta saudade Eu te procurei e não te encontrei Eu te procurei e não te encontrei E os meus olhos canpearam teus olhos Como nunca canpearam ninguém E os meus olhos canpearam teus olhos Como nunca canpearam ninguém O teu andar me provoca Teu sorriso me fascina O teu perfume me fascina O teu perfume me fascina o teu perfume Eu te conheci O teu perfume me encanta Mesmo com toda menina E eu preciso te encontrar Por onde anda você Que saudade, que saudade Que saudade Que vontade de te ver Que saudade, que saudade Que vontade de te ver E eu te procurei e não te encontrei Eu te procurei e não te encontrei Os meus olhos canpearam teus olhos Como nunca canpearam ninguém Os meus olhos canpearam teus olhos Como nunca canpearam ninguém Meu coração tá te chamando Pra dançar uma bandeira Tessas de dançar de um dia E lembrar a vida inteira Meu coração sabe o que quer E eu escuto o coração Por isso eu tô te esperando Na bandeira no baileiro Vem ouvir o meu chamado E eu sou apaixonado em dançar Dançar é minha paixão Na bandeira no baileiro Tem mais amor Meu coração tá te chamando Pra dançar uma bandeira Tessas de dançar de um dia E lembrar a vida inteira Meu coração sabe o que quer E eu escuto o coração Por isso eu tô te esperando Na bandeira no baileiro Vem ouvir o meu chamado E eu sou apaixonado em dançar Dançar é minha paixão E a bandeira no baileiro Tem mais amor Só quem tá feliz faz barulho Faz um sensação Tá tudo bagunçado em dançar é minha paixão Tá tudo bagunçado em dançar Tá tudo bagunçado em dançar é minha paixão Eu nasci pra te amar Você é minha paixão Você já fez a bondada ontem Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me faça sofrer Eita coisa linda demais O teu amor me faz tanta falta O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que você não vem Tô te esperando Já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca vem ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca vem ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que você, meu grande amor Então pergunto por que você não vem E eu te amo como nunca vem ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Ei, vai em casa Foi numa valsa das flores Com uma moça eu dansei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Reconfessei meu amor Quis os seus olhos chorar Enquanto o coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou minha aliança Na mão que afoguei Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Sei que no seu pensamento Eu nunca fui esquecido São longas noites São longas noites pra mim Hoje as maiores são Eu não consigo Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca Hoje toca a valsa das flores São tantos amores Alegue a rodar E uma moça me entrega uma flor Eu lembro aquele amor E não sei mais E não sei mais o que cantar No dia que eu não te vejo É demais a minha dor Você é um botão Você é um botão de rosas E eu sou o seu beija-flor Menina, não corte o cabelo Teu cabelo é lindo demais Menino, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menino, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Cada vez que eu te vejo Pelas redes sociais A vontade aumenta mais Te mandar-te um recadinho Preciso me declarar Eu sonho um dia te dar Meu amor e meu carinho Tenho te amado Te curtido Me acompanhado Te seguido Porque eu sou O teu amor escondido Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou O teu amor escondido Faz um sucesso Faz um sucesso chegando aí Faz um sucesso chegando aí Eu pago Eu pago o preço que for Mas por favor Me diga que sim Me diga que sim Eu pago o preço que for Mas por favor Me diga que sim Eu quero Eu quero ver Para não sentir Para não sentir amor Te amar A vida inteira Me tornei Um sonhador Os meus olhos Os meus olhos serão só teus Os teus olhos Serão só teus Serão só teus Os meus olhos serão só teus E os teus olhos serão só meus Olha a camisola esquecida aí Eu já estive nos teus olhos Como alguém muito amado Curto as mãos fui apagado Curto a boca fui beijado Respeitado como um rei Eu já estive nos teus sonhos Já morei no teu futuro Te entreguei um amor puro Fui o teu porto seguro E o que sou hoje não sei Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida Sem você não tem sentido Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida Sem você não tem sentido Eu vim aqui pra cantar num valeirão 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 Você até já encontrou outra pessoa Você até já conseguiu me esquecer Já faz um ano, olha como o tempo voa Mas mesmo assim ainda penso em você Dizem que um amor segura com o outro Meu Deus do céu, isso é uma grande mentira Uma ferida que amor nunca segura Nem outro amor e nem o tempo cicatriza Coração machucado Tá sofrendo de amor, vivendo abandonado É menino de rua, sem ter pra onde ir O vazio que você deixou, não tá acabendo em mim Coração machucado Tá sofrendo de amor, vivendo abandonado É menino de rua, sem ter pra onde ir O vazio que você deixou, não tá acabendo em mim Eita, coisa linda demais Quer fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui Quer fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Aqui eu tenho tudo o que você precisa Eu tô carente, tô chonado, tô legal Faz tempo que eu tô querendo te amar Mas pra ir aí não dá Dá um pulinho aqui Quer fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui É fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui É fazer amor, eu não posso ir aí É fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui Dá um pulinho aqui É fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui 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 É fazer amor, eu não posso ir aí Dá um pulinho aqui 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 Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Que o nosso amor acaba Deus me livre, se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu não posso imaginar Que esse amor sair da minha vida Pouca ferida não vai me consolar Deus me livre, chega a vida, uma bebida Tá calafrio, dá medo só de pensar Que esse amor sair da minha vida Pouca bebida não vai me controlar Fica comigo meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Minha querida se eu perder o teu amor Eu vou perder a minha felicidade Eu posso até me transformar num tipo à toa E perturbante na nossa sociedade Fica comigo meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo meu amor, fica comigo Fica comigo que é melhor pra todo mundo Fica comigo meu amor, fica comigo Fica comigo meu amor, fica comigo Tentando enganar meu coração Saí em busca de outra paixão Fugindo da verdade me perdi Na vida eu andei na contramão Então cheguei a triste conclusão Que até hoje eu não te esqueci Não posso mais negar o meu amor É muito menos que eu fui traidor O amor tudo e sincero que me deu Estar na tua vida eu não quis Você hoje com o outro é mais feliz Pra ele dar o amor que era só meu Me arrependi, porém, muito tarde Eu fui inconsequente, fui covarde Fazendo a besteira que eu fiz Nessa história quem sobrou fui eu Você nos braços dele me esqueceu E eu perdi a vez de ser feliz E eu perdi a vez de ser feliz E eu perdi a vez de ser feliz Tentando enganar meu coração Saí em busca de outra paixão Saí em busca de outra paixão Saí em busca de outra paixão Fugindo da verdade me perdi Na vida eu andei na contramão E então cheguei a triste conclusão Que até hoje eu não te esqueci Tentando enganar meu coração Me arrependi, porém, muito tarde Eu fui inconsequente, fui covarde Fazendo a besteira que eu fiz Nessa história quem sobrou fui eu Você nos braços dele me esqueceu E eu perdi a vez de ser feliz E eu perdi a vez de ser feliz Mais um sucesso nosso chegando aí A bala da paixão A flor mais linda que nasceu no meu jardim Foi Deus que fez pra mim Foi Deus que fez pra mim Você chegou com a bala da paixão E não foi de peixinho E não foi de peixinho Valeou meu coração A flor mais linda que nasceu no meu jardim Foi Deus que fez pra mim A flor mais linda que nasceu no meu jardim É só ver持ita Tão larga que nasceu no meu jardim O menor mais linda que nasceu no meu jardim Pois é, mas linda que nasceu no meu jardim Foi Deus que te divertiu Eu também te amo Eu também te amo E te amo E te amo E te amo A noite vem, prazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim Vou sonhar com anjos, fadas e jazmins Tudo tem encanto, nada vai ter fim Uma luz que brilha, vai me transmitir Tudo tem encanto, algo assim Minha vida, entenda Vai ser como anjos no jardim A noite vem, tão calmo assim A noite vem, prazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim Esse é meu destino Ninguém vai mudar Quem me deu a vida Quem me faz sonhar A noite vem, prazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim A noite vem, prazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim A noite vem, prazer pra mim O nosso amor já não existe Só porque ela não quis Só porque ela não quis Mas meu coração insiste Me provoca e não desiste Só como ela é feliz Existente coração Existente coração Por favor, me deixa em paz Tá batendo por paixão A insistência é sem razão Pois pra ela é feliz Pois pra ela tanto faz Coração bata direito Retire do meu peito Essa teimosa ilusão Nosso amor chegou ao fim Pra que esperar um sim Se ela já disse que não Coração bata direito Retire do meu peito Retire do meu peito Essa teimosa ilusão Nosso amor chegou ao fim Pra que esperar um sim Se ela já disse que não Música O nosso amor já não existe Só porque ela não quis Mas meu coração insiste Me provoca e não desiste Só com ela é feliz Coração batadirei Retire do meu peito Essa teimosa ilusão Nosso amor chegou ao fim Pra que esperar o sim Se ela já disse que não Coração batadirei Retire do meu peito Essa teimosa ilusão Nosso amor chegou ao fim Pra que esperar o sim Se ela já disse que não Olha o galho me dá saudade Mãe eu vim pra te ver Estou aqui do teu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs Que eu dirigi Embriagado E um amor em chamas Que me deixou Estasiado No meu peito No meu peito tinha Um GPS programado Pra encontrar você Morena bonita Por do cerrado No estadão de Rondônia Já te via do meu lado Encostada no meu ombro Teu rosto Deu rosto no meu colado Eu não dormi no volante Mas eu sonhei acordado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs Que eu dirigi Embriagado E um amor em chamas Que me deixou Estasiado No meu peito Tinha um GPS programado Pra encontrar você Morena bonita Flor do cerrado A quinta férias A quinta férias A quinta férias A quinta férias Filho, eu te quero tanto Mas você tem outro E não vive bem Você me quer tanto Mas vive com ele E é infeliz também Ficar com você Nunca me perder É o que eu sempre quis A nossa paixão É a maior razão Pra gente ser feliz A nossa paixão É a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E vivo com você Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E vivo com você Você é a ciganinha A dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com meus pais E quero saber Se eles concordam Com um casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai Aceitar nossos planos Só porque eu não tenho Sangue cigano Eu não tenho sangue cigano Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Chora, 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 carolinho Esse show é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Quando tem vontade de cantar Um coração, um coração, um coração magoado Não consegue dispassar E uma dor que dói no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso, não se deve segurar Eu vi lá mais um sorriso depois de desabafar Chora, 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 carulinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carulinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carulinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carulinho Quando tem vontade de cantar Depois de muito pouco lá Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto Se ouvindo me estender uma mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção Uma nova paixão recolhida Num delírio de felicidade Eu sou louco, você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero As minhas lágrimas As minhas lágrimas morreram A flor e a do meu travesteiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado Caído no vento da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca seu amor Vestido de seda O seu maniquí também te deixou Aí num cantinho não tem mais valor Se não tem a queda, tanto tesouro E eu também não faço nenhum trago humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Não sei o que faço Lembre- e Mudei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro, o meu amor passa em mar Ensinei que tudo é dirigir e navegar Desvia da esfera branca, da maré forte do mar Mudei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro, o meu amor passa em mar Ensinei que tudo é dirigir e navegar Desvia da esfera branca, da maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Se meia latina, depois de um metralhador No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa jeito, de família justa e cê Ela é filha de um perigo, da marinha brasileira Ensinei ela a tirar, depois de um metralhador Ensinei ela a tirar, depois de um metralhador Ela é de boa jeito, de família justa e cê Ela é filha de um metralhador Ela é filha de um metralhador Ela é filha de um metralhador, da marinha brasileira Ela é filha de um metralhador, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga assim Eu não consigo esquecer você Ouça, meu bem, ouvindo você Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga assim Eu não consigo esquecer você Ouça, meu bem, ouvindo você Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Alô, plomenal Beija-me Deixa o seu rosto coladinho meu Beija-me Eu dou a vida com um beijo teu Beija-me Quero sentir o seu perfume Beija-me com todo o seu amor Que não eu morro do ciúme Ai, 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 coisa boa É o beijinho do meu bem Dito assim para essa cor O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa boca Um gostinho divinal Quando eu ponho na minha boca Os seus lábios de cora Alô, plomenal Coisa linda, coisa linda Beija-me Deixa o seu rosto coladinho meu Beija-me Eu dou a vida com um beijo teu Beija-me Quero sentir o seu perfume Beija-me com todo o seu amor Que não eu morro do ciúme Ai, 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 coisa boa É o beijinho do meu bem Dito assim para essa cor O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca Um gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Os seus lábios de cora E que tarde linda, maravilhosa Cheia de manias Contar bem goza Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu quito sem saber o meu prazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na tua casa Quero ir ao cinema Mas você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você G1, G2, G1, G1 G1, G2, G1 G1, G1, G1 Quando o forró tava bagunça danada E todo mundo dançando uma lima linda O velho pegou uma novinha no canto Saiu casgando no salão no meu dia E de repente eu vi um chichado Um agarrado e o velho dizia Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tempo, velho, velho Tu quer o velho porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tempo, velho, velho Tu quer o velho porque sabe que aqui tem Quando o forró tava bagunça danada E todo mundo dançando uma lima linda O velho pegou uma novinha no canto Saiu casgando no salão no meu dia E de repente eu vi um chichado Um agarrado e o velho dizia Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tempo, velho, velho Tu quer o velho porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tempo, velho, velho Tu quer o velho porque sabe que aqui tem Ui, ha, 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 ha Ei, vai em casa